Muitas falaram do nosso amor Achavam que não ia durar E umas amigas tentando estragar E o evento querendo mostrar Que o nosso amor vai durar Que o nosso amor vai durar Oh porquê tu és minha Oh porquê tu és minha Oh tu és minha I love you Baby 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 O amor que eu tenho por ti é infinito Amor Eu prometo que não ia durar sofrimento Oh porquê tu és minha I love you Oh porquê tu és minha I love you Baby Baby Tu és minha I love you 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 Baby Baby Tu és minha I love you Baby Tu és minha I love you Baby Tu és minha I love you Tu és minha I love you Minha I love you Tu és minha I love you Loop Mal Tu és minha IUn 製